O bom pastor partiu em busca de um carneirinho Que não obedeceu e se perdeu pelo caminho O bom pastor deixou o seu rebanho no cercado E com o seu cajado caminhou bem apressado O bom pastor chamou seu cão fiel e companheiro O cão farejador, o melhor dos cães perdigueiros O bom pastor pediu informação pro passarinho Não sei onde ele foi, eu não vi nada aqui do ninho Ele foi por ali Respondeu a mulher do pato Podem ir lá que eu vi Não pensem que isso é um boato O carneirinho estava se sentindo tão sozinho Pensou no bom pastor que o tratava com carinho Ao longe uma voz seu coração reconheceu Pros braços do pastor o carneirinho então correu Todo bom pastor sabe guiar suas ovelhas Cada uma ele chama a sua maneira Todo bom pastor sabe cuidar de sua ovelha Com amor e com carinho não há quem não queira Como bom pastor que cuida de suas ovelhas Jesus Cristo está pra gente para o bem-vindor E cada um de nós é um pequeno carneirinho Jesus é um bom pastor a nos guiar num bom caminho Lá, 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 lá... Tchau, tchau.